Oi gente, o vídeo de hoje está super hiper mega divertido e hoje elas vão fazer a corrida então quem chegar primeiro ganha, então elas vão pular na piscina, aí vão até o final da piscina vão voltar e vão bater a mão onde elas estão em pé né e aí quem fazer o circuito duas vezes indo e voltando ganha, então deixe nos comentários quem vai ganhar, a Jéssica ou a Júlia então vamos começar, eu vou fazer a contagem, um, dois, três, quem vai ganhar, corrida na piscina vamos lá galerinha, venha se divertir com a gente, deixe o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações e venha se divertir com a gente, vamos galerinha para não deixar de receber nenhum vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações então a Jéssica ganhou a primeira rodada, vamos fazer a segunda rodada, vamos fazer a segunda rodada para saber quem vai ganhar, então vamos fazer a contagem, um, dois, três, vamos lá e quem vai ganhar nessa segunda rodada, Jéssica ou a Júlia quem vai ganhar nessa segunda rodada, quem vai ganhar é a Jéssica, a Jéssica está na frente e a Jéssica ganhou na corrida na piscina então galerinha, se inscreva no canal deixe seu like e ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo tchau